Eu venho através desse vídeo pedir uma solicitação de ajuda dos órgãos competentes porque a gente não aguenta mais, a vizinhança não aguenta mais esse barulho todo fim de semana. A gente mora aqui no bairro do Coroado, na rua Maria Carvalho, com a rua A, rua das Conchas, nessa proximidade aqui, a gente mora, sabe, a gente vive oprimido aqui, a gente vive numa situação complicada com esse barulho porque eles não têm um bom senso, entendeu? O ambiente não é ambiente para fazer esse tipo de evento, eles põem o som muito alto, entendeu? Eles não têm alvará de funcionamento para isso nesse ambiente, nesse local, entendeu? Os moradores reclamam, já procuramos os órgãos competentes, entendeu? Nós procuramos a polícia ambiental para poder resolver essa situação e ninguém resolve essa situação. A nossa situação é complicada. Então, a gente fica meio apreensivo em poder pedir para o pessoal baixar o som, fica apreensivo para o pessoal tentar ajudar a gente. A gente trabalha, sabe, e precisa descansar para poder trabalhar no outro dia. A gente não consegue descansar, a gente não consegue descansar porque é essa situação, toda vez é essa situação. Então, a gente vem pedir ajuda aí, a gente já ligou para a prefeitura, já ligou para a polícia e ninguém resolve nada. Então, a gente vem pedir ajuda para que alguém venha nos ajudar, denunciar isso aqui, denunciar esse local, entendeu? Aqui na Rua Maria Carvalho, com a Rua A, com a Rua das Conchas, coroado, próximo ao B.S. Rony Lima. Alguém nos ajude, por favor.